Mas vamos ver mais aqui o que tem aqui. Parabéns a todos os icatuenses, né? A cidade de Catu foi a primeira cidade do Maranhão, se vocês não sabiam, né? Está completando 409 anos de emancipação política, né? Parabéns ao prefeito Wallace Azevedo, sua esposa e sua família, e todos vocês que vão estar em festa. Vamos mostrar o que nós temos mais de jornalismo, vamos mostrar? Mostra aí! Localizado no litoral maranhense, com suas belezas naturais, o município de Catu comemorou 409 anos de emancipação política e a programação iniciou logo cedo, com uma missa em ação de graças. E Catu hoje completa 409 anos com o nosso gestor Wallace Azevedo, se dedicando diariamente, né? Hoje, Catu tem recebido muitos presentes diariamente, muitos calçamentos, obras para todo lado. E hoje é um dia de gratidão. O que eu peço a Deus é que continue nos abençoando, iluminando, nos dando força, sabedoria, principalmente para o nosso gestor, que ele esteja guiado por Maria, Mãe Santíssima, porque é um trabalho que não é fácil, né? Não é fácil, é um trabalho de muita dedicação, existe um grupo político, esse trabalho, todo esse reconhecimento que tivemos hoje com essa homenagem do Instituto, com 89% de aprovação, é o resultado de um trabalho em equipe, de uma equipe comprometida, de um gestor comprometido. E assim, nosso coração hoje é só gratidão e agradecimento. Parabéns, Catu, que venham muitos e muitas realizações presentes. Estamos hoje aqui com a presença do nosso deputado estadual, Ricardo Rios, que já vem anunciar mais presentes. E nosso coração hoje é só de alegria. Parabéns, Catu. Na verdade, a administração do nosso prefeito, parceiro Wallace Azevedo, é a administração que todo o povo de Catu sonhava. A gente vê aqui, não eu que falo, mas sim a população. Houve um instituto de pesquisa que teve uma aprovação de 89%. Então, prova que o nosso grupo, o grupo do Wallace Azevedo, está no caminho certo. Nós só temos a agradecer. Hoje é um dia importante, é o dia do aniversário da nossa cidade. E quem volta a frisar, quem ganha é o nosso povo. Inauguração de dezenas de obras por todo o nosso município, da sede à zona rural a qual eu faço parte. Primeiramente, aqui eu quero desejar parabéns à nossa cidade, nosso município, à querida Catu, a toda a população. E dizer a gratidão que eu tenho a todo esse povo, a todos os amigos, a você, você que está nos assistindo. Essa gratidão. E essa gratidão se transforma em amizade, em trabalho pelo nosso município. Em trabalho apoiando a bela gestão do nosso prefeito Wallace. Que Deus lhe abençoe, que vai continuar fazendo um bom trabalho. Ele pode contar comigo. Já conquistamos muitas coisas para cá, para o município. Iremos lutar e, se Deus quiser, iríamos conquistar mais. Com uma parceria importante com o nosso governador Carlos Brandão. E dizer que toda essa gratidão, toda essa confiança que sempre foi depositada nesses anos em mim, será retribuída em trabalho. Muito obrigado, Catu, e parabéns. Esse trabalho, esse esforço não é só meu. É do grupo. E por isso que o povo de Catu me escolheu para ser prefeito. Se eu estou prefeito, eu já estou, eu tenho responsabilidade. Estão trabalhando em todos os cantos de Catu. Tanto na sede quanto na zona rural. Se o povo está me aprovando, então certeza que o trabalho está dando certo e vai dar certo. Nós estamos de parabéns. Parabéns, Catu, pelos seus 409 anos. Grande abraço do seu amigo prefeito, Wallace Azevedo. Em seguida, foi entregue para a população o novo prédio da Defensoria Pública. A questão desse núcleo só foi possível graças à doação do terreno da prefeitura. Um terreno acessível, um terreno que vai facilitar o acesso da população. E aí vai ter atendimento na área da família, na área de registro, na área criminal também, mas na área da violência contra a mulher. Enfim, levando dignidade para a população. É um dia de muita alegria, como foi falado aqui. Hoje é um presente que Catu está recebendo. Todos os catuenses podem comemorar mais esse benefício para cá. O governador Carlos Brandão não pôde vir, mas fez questão de nos mandar aqui, como secretário adjunto, para, antes de mais nada, parabenizar a todo o povo de Catu por esse dia e dizer que podem contar com ele, porque mais ações como essa, com a parceria, com a prefeitura, vão vir para cá. Para nós, catuenses, é um motivo de orgulho. Satisfação muito grande ter um prédio desse de primeira qualidade, entregue à população de Catu. Como ele falou, vai até a zona rural. Eu tenho certeza que nós vamos levar assim para quem precisa, porque Catu é a cidade de todos. Então, o governador Carlos Brandão está de parabéns, a defensoria está de parabéns, e quem vai ganhar com isso é a população de Catu. A tarde aconteceu a final do campeonato de futebol local. A noite, um grande desfile cívico. As comemorações dos 409 anos de Catu encerrou com um grande evento na Praça Matriz. Com o prefeito de Catu, o Alas Azevedo, agradecendo a população de forma descontraída, com muita alegria e animação.